Olá pessoal, meu nome é Dafla Fagotti, sou gerente de produtos biológicos para a Singenta Brasil e hoje eu estou aqui no estúdio Mais Agro em São Paulo, ao lado dos meus grandes colegas de trabalho Thomas Altman, líder de portfólio biológicos para o Brasil e José Veiga, líder do Sidcare Institute Brasil também, né? Bem-vindos, pessoal, tudo bem? Tudo bem, Dafla, obrigado pela oportunidade. Obrigado, Dafla, pelo convite, prazer em estar aqui. Ótimo, muito bom. E nós vamos falar de biológicos, olha que legal, pessoal. Na Singenta, no ano passado, a gente lançou um produto biológico para o mercado de bionematicidas, o bionematicida arvático, né? Bionematicida biofungicidas, foi um grande lançamento em 2023. Em 2024, nós estamos lançando também um grande lançamento no mercado de biológicos, que é o inoculante Longa Vida Risolic UHC. Esse inoculante, ele, né, é um inoculante, como todo produtor conhece, fixa nitrogênio biologicamente para a cultura da soja, e o diferencial dele é que ele vem para o tratamento de sementes industrial. Olha que grande novidade, não é mesmo? E aqui, para começar a nossa conversa com os nossos colegas aqui, Thomas, qual que é o grande benefício desse inoculante Longa Vida para o produtor, e como que ele pode ver esses benefícios a campo? Então, Daphila, todos os agricultores conhecem os benefícios dos inoculantes para a cultura da soja, né? O Brasil economiza bilhões, bilhões de dólares com o uso de inoculantes biológicos para fixação de nitrogênio. E como é que essa fixação de nitrogênio tem sido feita tradicionalmente? O agricultor compra a semente, leva para a fazenda, faz o tratamento na fazenda e faz a semeadura. Com o risolíquio HC, o agricultor vai poder ter a conveniência de trazer uma semente tratada já com o inoculante, né? E com isso ele vai conseguir fazer a semeadura preparado, sem nenhum problema, de ter que refazer esse tratamento com o inoculante. E como isso é possível fazer com o risolíquio HC? O risolíquio HC, ele tem uma característica muito interessante em relação aos outros inoculantes para fixação biológica de nitrogênio. Primeiro é o fato de que ele tem uma concentração de bactérias muito maior do que os outros inoculantes que existem no mercado. E o segundo é o fato de que ele tem uma formulação diferenciada que permite uma boa distribuição do inoculante na semente durante o tratamento de sementes industrial. E esse conjunto de benefícios faz com que ele possa utilizar o risolíquio HC com muita conveniência no momento da semeadura. Imagina só, a semente é talvez o maior patrimônio que o agricultor tem quando ele vai fazer a instalação da sua lavoura de soja. Ele já fez o investimento numa genética superior. Ele escolhe uma semente de boa qualidade que foi produzida em campos de semente de altíssima tecnologia. Essa semente passa por um processo de beneficiamento também de alta tecnologia. Depois do processo de beneficiamento, a semente é tratada com fungicidas e com inseticidas. E aí ele pega essa semente, leva para o campo, abre o saco e tem que começar do zero de novo. Tratar a semente de novo, sem a mesma qualidade que ele teria no tratamento de sementes industrial. Então se a gente tem um inoculante de longa vida que permite que, por causa dessa maior concentração de bactérias e pela melhor formulação, ele consiga fazer o tratamento de sementes num prazo muito maior do que normalmente ele teria com outros inoculantes, e no caso do risoliquio HC são 90 dias de residual entre a inoculação e a semeadura, isso traz uma conveniência muito grande para o agricultor e ele aproveita toda a tecnologia que já estava embarcada nas sementes, agora também com a inoculação. Tá perfeito, tá perfeito. Então quer dizer que nós temos um inoculante muito concentrado, é isso que você falou? Um inoculante muito concentrado, que ele vai ter essa tolerância maior, nessa resistência maior de sobrevivência na semente e que vai permitir essa janela e isso vai ser tratado desde a indústria e chegar lá para o produtor prontinho, sem ele precisar fazer nada. E como que ele vai avaliar, como que ele vai saber se aquele inoculante está funcionando ou não no campo? Como que ele pode ver isso? Bom, de uma maneira geral, todo agricultor sabe se o inoculante está funcionando ou não ou não. Como é que ele vê? Ele vai olhar as raízes, pela quantidade de inodulação que as raízes produziram em função da inoculação com o inoculante fixador biológico de nitrogênio e a planta vai sair, você vai ter um estande e um arranque inicial da planta muito mais vigoroso, vai ser uma planta mais verde e essa planta vai conseguir se estabelecer de uma maneira melhor na lavoura. Tá super, então tá fácil para o produtor, bate o olho e ele já consegue ver. É bem simples. A planta está verdinha, arrancou, viu o nódulo? Pega a semente tratada com risulíquio HC, não precisa se preocupar quantos dias ela foi tratada porque você tem a certeza de que o inoculante está lá vivo e funcionando, abre o saco, coloca na semeadora, faz o processo de semeadura sem ter que fazer nenhum retrabalho, essa semente vai produzir uma plântula com mais nódulos e mais verde. Perfeito. E feiga, entrando nessa linha que o Thomas falou desse tratamento, ele falou ali, ah, trata tratamento, trata com produtos químicos, defensivos químicos, né, para prevenção, para cuidar daquela semente, a gente pode tratar o risulíquio UHC com esses inoculantes, com esses defensivos? Precisa ter algum cuidado? O que que a gente, como que é a sua visão sobre esse tema? Oi, Dafla. Para a gente conseguir ter todos os benefícios que o Thomas falou, precisa sim ter uma série de cuidados, uma série de atenções no processo de tratamento. E é aqui que entra o trabalho do Cidcare Institute. Já faz alguns anos que nós temos experiência, a gente vem desenvolvendo inoculantes de longa vida. Nós tínhamos, já várias empresas usam, um inoculante que entrega 60 dias. Já foi uma revolução no mercado, mas ele tem uma janela mais curta. Esse de 90 agora, como o Thomas falou, é uma tecnologia muito diferenciada e vai permitir que muito mais agricultores tenham acesso. O que que a gente faz? No Cidcare Institute, nós estudamos a compatibilidade, né, porque esse produto tem que ser aplicado de maneira correta, os químicos, não pode ser qualquer químico, tem químico que é mais agressivo aos inoculantes. Então, são produtos estudados, pensados, formulações adequadas. As máquinas que vão fazer esse tratamento são máquinas de alta precisão para colocar o inoculante na quantidade certa em cada semente, do mesmo jeito que já é feito com o químico. E vocês sabem que a ideia de semente pronta, ela vai além, né? Hoje em dia, nos nossos trabalhos, a gente consegue compatibilizar os produtos químicos, o inoculante, agentes de adesão, né, que o pessoal chama normalmente são os polímeros, né, para que esse tratamento não solte, não se perca enquanto a semente é manuseada e transportada. E até o grafite ou os lubrificantes, né, que a gente precisa ter na semente. A compatibilidade, Thomas, é total, né, a praticidade, a comodidade é total nesse caso. Mas é tudo estudado e tudo feito segundo receitas e análises feitas no Cidcare Institute. Então, não é assim, ah, não é tão simples o processo de tratamento na indústria, tem todo um cuidado com o operador que está manipulando aquele biológico, aquilo está se agregando com esse defensivo químico e finalizando numa semente que vai ter aquela plantabilidade que o produtor está esperando, né, aquela fluidez, certo isso, né. Então, tem todo esse cuidado que aí o Cidcare está voltado, como que eu posso dizer, ele está tendo esse olhar para isso e está capacitando esses times de operadores, estão tendo esse, como que eu posso dizer, esse cuidado maior, né, no manipulação do biológico. Não é tão simples, não é tão fácil ou não. Ah, não, de qualquer jeito pode tratar lá. Não, não é mistura tudo e aplica, não é não. Tem que ser feito com cuidado, com capricho, com atenção, maquinário correto, profissionais, treinados, você lembrou muito bem, né, o pessoal que sabe mexer naquilo, sabe fazer. Então, realmente é um nível de profissionalismo de qualidade muito diferente do que a gente é acostumado a ver nos tratamentos que são feitos lá na ponta. E tudo isso é para manter o patrimônio que o Thomas falou, né, para manter aquele vigor da semente, para manter a germinação da semente que vem da indústria, né, que já vem, que já é o patrimônio, já é, faz parte daquela qualidade daquela semente. Então, o tratamento complementar é para manter isso daí, o inoculante vem para proteger isso também, correto? Potencial produtivo altíssimo desde o campo de produção da semente chegar na mão do agricultor. Agora, a lavoura dele tem que refletir todo o potencial produtivo daquela semente que foi tão bem produzida. A gente não pode perder isso ao longo do caminho. Tá perfeito. E agora, voltando para o Thomas, falando assim bem direto, hoje, a gente é difícil encontrar um produtor que não usa inoculante no mercado, não é mesmo? Acho que até a gente tem adoções altíssimas de inoculante. que tem a maior taxa de adoção de inoculantes, fixadores de nitrogênio para a soja. Para a soja, né? E tá certo. E o que levaria esse produtor que há muito tempo ele usa inoculante na soja, já conhece, tem altas adoções, a tratar na indústria? Por que ele escolheria esse tratamento, essa forma de tratar esse inoculante? O que ele deixa de fazer na fazenda e vai tratar lá na indústria? Bom, eu acho que são vários, vários benefícios. E o primeiro deles é como o Zé Veiga falou, né? Você tem o patrimônio, você tem os produtos de alta, o patrimônio da semente, a genética de qualidade, a produção que foi feita com qualidade, com alta tecnologia também. A gente tem os produtos de alta tecnologia que são empregados no tratamento de sementes, né? E isso faz com que a gente já tenha uma tecnologia embarcada grande e ela foi previamente estudada para que esse tratamento seja feito da melhor forma possível, né? Não tem espaço para achismo e experimentalismo. Arriscar a sua produtividade, arriscar o seu patrimônio, eventualmente, inclusive, prejudicando ou perdendo todo o trabalho previamente feito, tanto pela sementeira como da indústria que desenvolveu os produtos para o tratamento de sementes, né? Fazendo tratamento de sementes na fazenda, eu acho que é um risco muito grande, tanto pelo custo que a inoculação custa, que é um custo muito baixo em relação ao restante do investimento que ele faz, quanto em relação ao investimento que ele fez na tecnologia embarcada na semente, né? Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é a conveniência e a comodidade que isso pode trazer para o agricultor, né? Imagina só, você compra a semente, você leva para a fazenda, abre o saco, coloca na semeadora e faz o trabalho que você sabe fazer melhor, que é a agricultura. Claro, claro. Não precisa se preocupar em retratar algo que já estava tratado. Claro. E aquela janelinha curta que o produtor tem, né? Então, facilita muito a logística do plantio para o produtor. A gente sabe como é a vida do agricultor, né? Ele tem aquela janela para fazer a semeadura, eventualmente, a umidade do solo está perfeita, as máquinas já estão reguladas, a semente já está disponível, ele tem que aproveitar todo o tempo possível para fazer uma semeadura com altíssima qualidade para que ele tenha, depois, lá no final da colheita, o melhor resultado possível, que é uma alta produtividade, é isso que a gente espera. E no dia do plantio ter que correr atrás um pouco mais de inoculante que faltou, uma dose do inseticida que... Correr atrás de tratador de semente, chamar o vizinho para ajudar. Faltou um funcionário. Faltou um funcionário, quer dizer, a conveniência é tão grande, né? Que é difícil a gente numerar em todos os dedos da mão. Tá certo, tá perfeito. E, além de tudo, eu acho que... A gente acha que diminui o custo também, né? Poxa, ele está deixando de fazer uma operação que é um tratamento na fazenda. Então, tem até o benefício do custo, da qualidade, do tratamento profissional. Então, eu acredito que seja um grande benefício que a gente está trazendo para o mercado. E esse é um ponto importante, porque o retrabalho de fazer inoculação na fazenda tem custo. Tem custo. Tem custo envolvido nesse processo e esse custo precisa ser considerado também. Tá perfeito. E, Veiga, agora, você que tem muita experiência de mercado no tratamento de sementes industrial, esse inoculante, essa tecnologia, ela estava sendo esperada pelo sementeiro? Qual que é a expectativa deles por esse produto? Olha, Dafne, a expectativa era muito alta. Como eu disse para vocês, né? Já existe, né? O Rizolique de 60 dias e várias empresas já adotaram. E elas queriam, querem muito, né? Esses produtos, pensando do ponto de vista da empresa de sementes, eles são muito interessantes. Primeiro lugar, porque agrega valor na semente, né? Nós, como empresas, as empresas buscam agregar valor aos seus produtos e melhorar seus resultados. Então, ele permite que a empresa de sementes agregue valor. E, por outro lado, ele evita uma coisa que o Thomas falou. A empresa produziu a semente num campo de alta qualidade, né? Ela monitorou os campos, controlou as pragas, a semente saiu com vigor excelente, ela passou em UBS, que custam milhões de reais, e, no fim, ela entrega essa semente com esse potencial produtivo na mão do agricultor. E o agricultor, muitas vezes, na boa vontade, mas ele faz tratamentos que derrubam, né? O vigor da semente. O tratamento de semente, se ele não for bem feito, ele pode, sim, roubar potencial produtivo, né? Você causa dano mecânico, você estraga. Então, para a empresa de sementes, é um excelente negócio. Entregar a semente pronta, tratada por profissionais, por gente que soube o que estava fazendo, combinando produtos que já foram estudados e que têm boa compatibilidade, usando máquinas que não agridem a semente. Para a empresa de sementes, isso é bom negócio. É uma garantia maior de que a semente dela vai entregar o resultado que ela se comprometeu, que ela vendeu para o agricultor, que é potencial produtivo. E se eu puder contribuir, Zé Veiga, o sementeiro, dentro do processo logístico de beneficiamento dele, ele vai conseguir aproveitar muito melhor o tempo e a logística dele do ponto de vista de tratamento de sementes. Então, ele não precisa mais aguardar um tempo com essa semente armazenada para depois voltar e fazer a inoculação da semente só perto da hora da venda. Ele já consegue administrar a logística dele de uma maneira muito mais eficiente. Então, é uma conveniência para o agricultor, mas é uma conveniência também muito grande para o sementeiro. Exato. Tira aquele aspecto, né? O inoculante, quando ele tinha janela menor, era um negócio mais da mão para a boca, né? Então, o cara tinha que fazer o pedido, a sementeira tratava imediatamente. Agora, ela vai conseguir programar, atender melhor, atender mais pessoas. Melhor é demais, Thomas, a logística assim do sementeiro. E com segurança, né? Porque um inoculante com 90 dias tem muita tecnologia embarcada nele, não é mesmo? E Veiga, como que o Cidcare Institute, através da liderança, ele está se preparando para hoje ajudar o operador a tratar o inoculante ou cuidar, né? Como que a gente está planejando de novo para o lançamento desse inoculante longa vida? Primeira coisa, o trabalho com esse inoculante, ele já vem de alguns anos, né? Com esse aqui de 90, né? O de 60 dias, mais tempo ainda, estudando tanto os produtos que nós já temos, quanto eventuais doses novas, né? Que a gente precisa para uma praga, tudo que nós temos de pacote fitossanitário é estudado e combinado com esse inoculante e vai ser, inclusive, outros produtos biológicos, né? Você acabou de citar, no começo, você citou o arvático, ele tem que ser compatível, compatibilizado, ajustado dentro da cauda também com o inoculante. Tudo isso é estudado em termos de compatibilidade. A gente dá o suporte operacional também. O sementeiro tem que saber utilizar o maquinário dele, as máquinas, os tanques de aplicação para conseguir aplicar tudo isso, respeitando as ordens de aplicação, as possibilidades de mistura que existem. Treinando as pessoas, né? Nós estamos falando de uma receita, tem receitas hoje em dia de tratamento industrial que vão oito, nove produtos, né? Diferentes. Então, as pessoas têm que saber, têm que identificar corretamente, saber operar isso aí tudo. Então, e no fim, monitorando a qualidade, né? O Cidcare Studio tem um programa de monitoramento da qualidade do que é feito, do que é tratado, a gente recebe amostras do Brasil inteiro e a gente verifica como é que está o nível, as doses, como é que elas estão, se isso aí está tudo correto. Então, são essas as frentes de trabalho da gente, Daphna. Então, a gente pode ficar tranquilo que vem muita coisa junto com esse inoculante isolíquero. Não é só o produto sozinho, vem muita coisa embarcada, muita gente trabalhando, muitas pessoas envolvidas para ser um sucesso no mercado e alavancar hoje o nosso tratamento profissional de semente, tá certo? Isso aí, é um quebra-cabeça que tem um monte de pecinhas e tem que ser montado com carinho, com cuidado para ele fazer sentido e agregar valor lá na ponta. Tá ótimo. E para encerrar a nossa conversa que está sendo muito boa, a gente pode ficar aqui o dia inteiro falando de benefício para o produtor, mas o que a gente espera para o futuro com esse biológico e com outros biológicos que estão por vir? Olha, a perspectiva da Singenta é trabalhar cada vez com mais tecnologias de produtos biológicos em benefício do agricultor. A gente sabe que o agricultor brasileiro ele faz opção por produtos biológicos também pela questão de sustentabilidade, mas ele pensa bastante em eficiência, em resolução dos seus problemas em compatibilidade com outras tecnologias, então, tanto o tratamento de sementes biológicos quanto o uso de produtos biológicos foliares, ele tem sempre uma visão de eficiência e de agregar valor para o produtor brasileiro. E a Singenta olhando isso, ela vai estar sempre buscando novos produtos biológicos que agreguem valor para o agricultor e a gente e acredito que os agricultores brasileiros podem ter certeza de que a Singenta vai ter muita novidade chegando no mercado aí num curto espaço de tempo. Tá certo, soluções sustentáveis, pensando sempre na qualidade do solo e, não é mesmo, Pedro, que a gente estava conversando antes, no complemento do tratamento com o tratamento químico mais o tratamento biológico. Não é só o tratamento biológico, mas sim o complemento à fusão da melhor solução para o produtor. Exato, e onde um mais um não seja nem só dois, seja dois e meio tecnologia, e não uma tecnologia interferir negativamente na outra. Tudo isso tem que ser muito bem pensado, encaixado, e é possível. Nós temos vários casos de produtos biológicos convivendo bem com produtos químicos e entregando resultados excelentes no campo. Só dá trabalho, mas quando a gente consegue ajustar e apontar a receita, o agricultor, no fim, colhe muito benefício. muito bom, muito boa conversa, pessoal, e a gente encerra. Para você que nos acompanhou até aqui no Estúdio Mais Agro, muito obrigada por estar com a gente, nos acompanhe também nas redes sociais, não deixe de seguir, a gente publica bastante conteúdo pensando em você, produtora, aumentar a sua produtividade, e eu agradeço mais uma vez a todos, muito obrigada e até mais!